Eu nem abri, já tô exausta. Ok, pessoal, hoje esse vídeo... Ok! Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, minha gente. É isso mesmo, nós vamos. Eu estou aqui, mais uma vez, né, me submetendo a Itemim. Provavelmente hoje será mais um dia o quê? De morte cerebral, em que Itemim vai cozinhar meus neurônios novamente. Mas nós temos que fazer isso nesse canal, temos que fazer isso nesse canal, faz parte, certo? Então, vamos fazer isso já, vamos fazer isso já, vamos pegar uma tesoura aqui, que deve estar aqui em algum lugar. Não temos tesoura? Tadam! Estamos todos aqui, só pra louvar o Senhor. Meu Deus! Churubal, meninas! Olha de pôster, tem um monte de pôster aqui. Caralho! Meu Deus do céu! Gente, gente! O que é isso? Baralho de truco do Itemim. Não, querido, minha querida! Isso aqui, meu amor, são os quinos, tá? Quinos. Tá, tecnologia aqui pra você. E como sempre, a gente vai começar pelos pôsteres. Calma, calma. Gente, esses pôsteres, eles estão tão lindos, eu tô tão nervosa. Vamos devagar aqui. Tem muito pôster aqui! Ok, vamos lá. Eu tô rindo de nervoso já. Meu Deus do céu. Gente, gente... Ah, meu Deus! Meu Deus, turubou! Ah, cara, sabe? Vamos pôr na parede, como que vai pôr isso aqui na parede? Vamos pôr aqui, ó. Tá bom aí? Tá ótimo, não tá ótimo? Tá ótimo, garoto. Olha. Meu Deus do céu, que pôr ser mais maravilhoso. Vamos pro segundo. São quatro pôsteres. Turubou. Sabe? Ah, sabe? Vai tomar banho. Ai, que ódio. Olha esse pôster maravilhoso. Tá dando pra ver aí? Caçamba, viu? E se a gente colocasse esse aqui? Tá bom pra você? Ô, calma, Gabi. Sem amassar. Eu só vou mostrar o que eu abri aqui. Meu... Olha, isso aqui... Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, minha gente? Isso aqui é arte. Tá ok? Ah! Gente... Vamos para o último. Olha essa luz. Olha essa foto. É um fotão para você. Alô, Brasil. Pega esse fotão. Pega esse pôster, ok? Pega esse conceito. Ai, que delícia de pôster. Vou enquadrar, não quero saber. É as fotos que já tá o quê? Nos papéis de parede, de aparelhos, smartphone, de todo mundo. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver os primeiros quilos, tá? Que tem um monte de card, os baralhos do Temin, aquelas. Ah... Ai, sabe? Eu amei tanto esse comeback, gente. Olha que comeback maravilhoso. Sabe? O mais incrível é que, assim, é um trabalho do Temin em progressão, sabe? É um ficando melhor que o outro. E você pensa, não, agora ele não vai se superar. Olha que lindo isso. Que isso brilha. Tudo bom? Olha. Minha unha. Horrível. Adoro abrir coisas. Porque, assim, é nesse momento que dá bosta. Opa! Opa! Tirei, tem... Esse negócio aqui. Então... O quino. Né? É isso aqui. Você põe no celular e ouve o álbum. Tá bocando isso? Você joga pra TV ou pra ver no celular. Tá? Aí aqui tem... Thirsting for more. Delícia. Uou! Ok. Meu Deus. Meu Deus. Olha. É pra jogar baralho mesmo. Né? Jogo da memória aqui. Aquelas. Vamos lá. Lindo esse. Nossa. Que arraso. Ai, que lindo. Maravilhoso. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Talvez tenhamos um favorito já. Tô tentando não demorar pra não ficar um vídeo longo. Tô tentando não demorar pra não ficar um vídeo longo. lado. Meu Deus do céu. Olha, eu tô sentindo... eventuamente. Que comeback. Maravilhoso. Achei essa vibe meio obscura, que o Temmin deu pra tudo, sabe? Muito... Nossa, eu achei incrível, achei... Olha... falaria um palavrão aqui aqui atrás tem fotinho da capa do álbum aqui o Kina ai que lindo atrás tem nem seco na álbum etc, etc will leave you want more thirsting for more sim temém você conseguiu nos deixar com sede olha essa foto perigosíssima enfim, um fotão agora cards cards, cards eu acho que vai vir repetidos, acho que é normal né, ah tem diferentes, então vamos lá ai que lindo ai turubou meu Deus maravilhoso ai que lindo ai que lindo ai meu Deus ai eu adoro essa sessão preto e branco ai risos nervosos risos nervosos lindo lindo ai meu Deus meu Deus querido ai Jesus Cristo gente que coisa mais linda e esse aqui veio repetido nossa até que não veio tanto achei que ia vir um monte repetido vamos lá agora os álbuns ai ai tem mim vamos lá então essas duas capas vamos tirar do plástico que fica mais fácil né obrigada é um pouco contraditória essa sensação de você não querer fazer um vídeo longo mas ao mesmo tempo você quer contemplar entendeu e contemplação exige um certo tempo né a contemplação pede ok é dá pra ver que o temim quis fazer uma coisa bem mais escura né maravilhoso é um sexy mais pesado mesmo tipo tudo remete a ó isso aqui remete a tipo vinil né parece um plástico alguma coisa mas é que tipo assim isso é muito muito maravilhoso meu Deus do céu olha isso aqui você nem vê ele direito é tipo um vem aqui no escuro comigo ó maravilhoso tá vamos ver esse primeiro meu cacetinho ai Jesus Cristo já começamos assim já começamos assim entendeu já levando soco cacete viu tem mim um monte ai a foto da capa só que a capa ela tá toda preta e branca tá tá focado aí tudo bem tudo tranquilo opa caiu um negócio aqui que legal depois a gente vê direitinho uou gente do céu artistica amo essa música amo todas as músicas né esse álbum tá muito bom cada música aquilo que eu falo né cada música vale o álbum tem uma coisa que assim que o Temin nunca me decepciona é na seleção das músicas que vão no álbum aquelas que não são os singles né meu Deus do céu olha cacete opa caiu o carro tá caindo tudo aqui tudo bem depois a gente vê nossa olha que lindo meu Jesus tá lindo Temin lindo 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 shadow muito boa ai gente temin temin amado da minha vida não faz isso a filha da puta que raiva ai meu Deus ai sabe gente olha que coisa cansativa truth eu amo essa música com todas as minhas forças amo 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 maravilhoso maravilhoso acho que essa roupa é a roupa mais ai querido oh meu Deus ai esse look esse look é maravilhoso detalhe pra pulseirinha aqui de brilhante na no braço dele que se não me engano o Michael Jackson usava isso eu já usou enfim a referência é de propósito né mas o temin sustenta a referência com muita propriedade porque ele é sensacional ai gente olha tudo bom nossa incrível lindo monologue ai ai gente vou tentar passar um pouco mais rápido senão a gente vai ficar muitas horas aqui ai meu Deus que dó mas cada foto não vai ficar uma hora em cada uma poxa sabe meu Deus ai gente olha isso aqui ai Senhor Jesus isso aqui é de doer viu é de doer é de doer sabe olha ai que delícia maravilhoso gente esse álbum tá uma delícia essa é a palavra que delícia esse álbum ai maravilhoso o que eu cheirei não sei louca tá achando o que eu quero drogas querida tudo bom esse é o card amei gente acho que eu nunca vi um álbum com tanto card e esse aqui é o negocinho lá que eu não sei o nome disso esqueci mas ele fica em pezinho tá ele tem um nome isso aqui tá gente tudo bom mas eu esqueci agora vamos para esta versão né uh já caiu o negócio né essa aqui eu achei perigosa também uou ah meu Deus que murro na jugular tudo bom meninas gente ó o vinil ó o couro ó o negócio do negócio aí ó o perigo é muito engraçado né como a sutileza do temim é justamente por ser muito sutil é que é tipo uma porrada na cara né é um negócio que é aquilo que eu falo sempre né ele faz ah eu quero ir embora ele faz a gente ter ideias ele né ele apresenta aquele universo ele faz você descobrir coisas que você não sabia que estavam lá entendeu esse aqui é o esquema esse aqui é o problema isso que é arte arte minha gente ok ai gente ai eu tenho uma dó quando uma foto é linda e tá bem no meio do troço sabe você não consegue ver direito ai que saco artístico nossa gente olha isso uma coisa assim quase quase assim é é ofensivo sabe nossa maravilhoso maravilhoso ai meu deus sabe se eu guardar é esse moço aqui leva ele preso ô jesus homem maravilhoso que homem de paixão sabe ah pelo amor de deus vai ser lindo sabe vai ser maravilhoso sim que comeback minha gente que comeback entendeu que comeback é esse maravilhoso melhor comeback é ai que linda essa foto meu deus meu deus meu deus gente maravilhoso olha essas fotos com essas máscaras eu acho sim hum pra que a pessoa fazer isso me diga pra que precisa ter mim precisa fazer isso com as pessoas ai isso aqui é um perigo né hum isso aqui é um perigo linda foto e é isso chegamos ao final mais ou menos vivas mas chegamos e o card desse álbum que veio feio é esse aqui repetido pelo que eu me lembro né já tenho mas ai a gente vai tentar trocar com as amigas né vamos tentar trocar com as amigas aí ok então tá aqui né lindo maravilhoso amei sou guerreira meu amor sou guerreira sobrevivi tá aguardem que em breve vai ter vídeo tá sobre o comeback do teminha aqui no canal tenha um pouco de paciência porque eu tô digerindo ainda o comeback tô fazendo a minha pesquisa aquela coisa dá trabalho então tenho paciência que vai sair o vídeo beijo tchau